Olá pessoal, bem-vindos a Tracheira Violenta. Eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é um terrorzinho americano chamado Cobweb, que traduz literalmente para Teia de Aranha, um nome simples e efetivo que resume bem o que é o filme. E aí no Brasil ele veio com o nome de Toque, 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 ecos do além. A gente achando que a tradução brasileira não fazia mais esse tipo de presepada, né? Mas eles fazem. Toque, toque, toque é um nome estúpido, ecos do além é um nome genérico. E aí toque, 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 ecos do além é estúpido e genérico. Cara, ecos do além é literalmente qualquer filme. Não tem nada de além nesse filme, mal tem coisa de eco. Toque, toque, toque foi dirigido por um cara chamado Samuel Bodin. Ele é o cara que dirigiu a série da Mariane, da Netflix, uma série de terror francesa que ninguém lembra que existiu por um breve momento, alguns anos atrás. E o filme estrela o ator mirim Woody Norman, que esse ano também fez o Drácula Viagem do Demeter, que daqui a pouco a gente fala dele aqui no canal. A Lizzie Kaplan, que é a menina gótica do Meninas Malvadas, e também fez Cloverfield. E o Anthony Star, que é aquele maluco do The Boys que virou meme. Kobe Webb foi um filme que os norte-americanos foram muito confiantes, porque eles lançaram simplesmente no mesmo dia que o fenômeno Barbenheimer. E é claro, o resultado não podia ter sido outro, né? Coitado, só se falou de outra coisa, literalmente. E aí o filme acabou sendo um pouco ignorado, mas pelo menos em outros países o lançamento ainda vai acontecer. Tá bem próximo, inclusive. Aqui no Brasil sai agora no final do mês. Então a gente espera que ele tenha um pouco mais de destaque, porque de fato ele merece. É um filme de terror com uma história muito simples, só que ele é muito bem feito. Ele tem uma direção muito paciente, uma atmosfera bem feita, um visual legal. Ele é bem bom de assistir, e ele te deixa muito tenso em vários momentos. Eu não sabia de nada desse filme antes de começar a assistir ele. Inclusive eu só descobri na metade qual filme que eu devia estar assistindo, porque eu já tinha visto umas cenas dele no Instagram. Mas nos créditos iniciais, dois nomes me chamaram a atenção. O primeiro é que esse filme foi montado, um dos montadores dele é o grande Kevin Groetert. I believe in Kevin Groetert. O diretor do Jogos Mortais 10, que vai sair daqui a pouco, e que editou quase todos os filmes dos Jogos Mortais. E dirigiu o 6 e o final. E o outro é que um dos produtores desse filme é o Seth Rogen, o ator famoso por comédias, e também por comédias. E por ser amigo de gente cancelada. É, ele mesmo. Antes de falar mais do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não foram inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram já o Cobweb, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. Inclusive agora eu otimizei o meu processo de lançar os extras de cenas deletadas e erros de gravação dos vídeos, então eles provavelmente vão sair com mais regularidade aí pra quem é membro Drácula 3000. Você também consegue escolher alguns filmes que a gente vai falar aqui no canal através de votações, além de apoiar a gente, o que também é importante. Esse filme é lançamento, então a gente não vai falar com spoilers por enquanto, vai ter um spoiler zone mais tarde no vídeo, então se você quiser ver sem saber de muita coisa, vai ter um aviso aqui. E é isso, né? Vamos à trama. Toque, toque, toque é sobre Peter, um menino muito fofinho e solitário que sofre bullying no colégio e tem pais super protetores que não deixam ele socializar. Na real, mal deixam o menino sair de casa. Pois então, o menino começa a escutar umas batidas na porta do quarto dele de noite e depois disso começa a escutar uma voz falando com ele. E essa voz fala pro menino que os pais não são o que parecem, que eles estão escondendo alguma coisa ali. Como esse é um filme que, de fato, tem uma trama muito simples, é muito difícil você falar sobre o enredo sem dar spoiler. Então a gente vai se limitar a falar só isso por enquanto e vambora. Um dos elementos que mais chama a atenção é o visual e a atmosfera do filme e eles passam no Halloween, o que deixa ainda mais bizarro eles terem escolhido lançar em julho e agosto junto com o Barberheimer, cara. O famoso estúdio cagou na cabeça do filme e ficou por isso mesmo. Ah, lança aqui, ó. Tem mais espaço aqui. É hoje ou nunca? Ah, não, vai. Pode ser. E aí ele acaba tendo um visual meio parecido com o Halloween do Carpenter, essa coisa meio outono, meio opaca. E toda a direção de arte aproveita o Halloween pra criar uns cenários muito bons, desde a sala de aula decorada até a casa dos protagonistas, que tem um quintal cheio de abóbora, que é um dos visuais mais maneiros do filme, inclusive, aquele bando de abóbora ali na casa. Eu achei a direção aqui muito boa. É uma direção visual, assim, os créditos iniciais do filme já estabelecem o que a gente precisa saber sobre o personagem. Ele é um menino solitário. A gente vê isso nessa montagem que mostra ele passando tempo jogando bolinha na parede do próprio quarto. Ele tem uns desenhos na parede do quarto dele, mas os desenhos são só, tipo, ele, o pai e a mãe. A gente entende rápido ali que ele não sai muito de casa e ele não tem muitos amigos. E o filme é muito direto ao ponto, porque passando os créditos iniciais que estabelecem isso, a gente já vai direto pra trama dele batendo na parede e ouvindo batida de volta. O que eu acho que quebra essa estrutura típica de filme de terror, de família, na casa, assombrado ou qualquer coisa. Porque esses filmes sempre começam mostrando a dinâmica da família, colocando eles interagindo ali num dia-a-dia comum, pra depois de algum tempo acontecer alguma coisa assustadora de fato. Esse filme pula toda essa parte e vai direto pro que interessa. Mas apesar do filme começar rápido assim, eu acho que a direção do Samuel Bodin é bem paciente. Porque quando ele tem as cenas mais tensas de terror, ele toma muito o tempo dele. Tem muita cena aqui que é só plano sombrio passando pela casa vazia e escura de noite, com uma ambientação sonora macabra, e isso funciona. Eu vendo esse filme eu tava só pensando, cara, esse é o Esquina Marink que deu certo. Porque ele tem essa atmosfera meio de você ficar algum tempo olhando pro monte de nada, ele tem essas figuras dos pais que são meio esquisitos e suspeitos, e o protagonista que é uma criança que tá meio perdida ali, andando pela casa escura. Só que ao contrário do Esquina Marink, ele tem uma direção maneira, ele não parece ser um filme pretencioso, e ele tem uma história pra gente acompanhar. Eu não vi Esquina Marink, mas eu concordo. Então ele faz muito preparo nessas cenas mais devagar, mas quando acontece uma cena de assombração, é muito eficaz também. Eu falei que eu descobri qual era o filme na metade, mas é porque tem a cena de assombração principal que acontece, que quando ela passou, eu falei, ah, pode crer, eu já vi essa cena em alguma propaganda no Instagram. Mas é a cena de pesadelo do menino, que ele tá dormindo, e aí ele acorda, e aí é uma sequência de coisas maneiras acontecendo ali, uma porta que demora demais pra abrir, pra gente ver o que tem atrás, ele começa a ouvir as batidas que tão vindo de algum lugar, só que dessa vez não é da parede, é do corredor da casa. E aí do nada o pai aparece no canto do quarto dele, piscando o olho compulsivamente, falando umas coisas tipo, sua mãe tá toda errada agora, é culpa sua. É tudo meio devagar, com esse movimento assim, os pais aparecendo e sumindo de dentro do quarto, igual em uma das cenas do Esquina Marink, que é a cena mais efetiva daquele filme. Mas o auge da cena é quando a mãe aparece toda demoníaca no corredor, e ela começa a correr em direção ao quarto. Quando ela tá fazendo isso, a luz apaga, e aí ele brinca com a nossa noção de tempo, porque ela não chega no quarto no tempo que ela devia chegar, pela velocidade que ela tava correndo ali, do que a gente tava assistindo. Essa cena eu achei muito foda, cara. Pois é, é um jeito muito legal de construir um susto ali, de subverter um pouco o que a gente tá esperando. Essa cena me deixou mais tensa, do que muito filme que eu vi recentemente. Eu não lembro, assim, do último filme que eu vi há pouco tempo, que me deixou tão tensa, assim. Você diria que o Cobweb é o melhor filme de terror de 2023? Uma coisa que eu sempre falo, é que filme de terror é muito do... da atmosfera que você tá assistindo, sabe? E aí o Cobweb, eu assisti sozinha, de madrugada, no escuraço, e eu fiquei muito tensa, cara. Na hora que vira a câmera, aparece o pai bizarro ali. Falei, de misericórdia. Aí vem a mãe correndo. Nossa, eu fiquei muito nervosa. Foi uma experiência muito interessante. Faz tempo que eu não sentia isso. Tem muito plano que tem uma fotografia criativa, que trabalha muita sombra ali, que mostra a sombra dos pais enormes, com o menino ali, com medo, escondendo. Isso além do filme tirar toda a premissa dele de um terror real, que é você tá lá, criança, sozinho, no escuro, no seu quarto, ouvindo barulho que você não tem certeza se tá ouvindo mesmo ou não. E fora, acho que o principal terror, que são as pessoas que deveriam cuidar de você, representarem algum tipo de perigo. E o protagonista dessa história é o menino, o Peter, essa criança fofíssima. Eu tenho um fraco por criança fofinha, porque eu sempre fico envolvida demais na trama. Coitado, o menino sofre o filme inteiro, tadinho. O menino sofre bullying no colégio, tem o garoto escroto lá, fica batendo nele todo dia. E todo o tratamento que os pais fazem com ele, de deixar ele recluso a maior parte do tempo, possibilita uma trama de acontecer, porque é isso que faz ele começar a conversar com a voz, talvez hipotética, que ele escuta na parede. E aí a gente também tem a personagem da Miss Divine. Não confundir com a Divine do John Waters. Ela é a professora substituta que vai dar aula pro Peter e percebe que a criança precisa de ajuda. Mas isso também porque a criança não foi muito sutil, ela faz um desenho que literalmente um breu, com a criança no meio falando, pô, preciso de ajuda. Aí a professora vira um tipo de amiga do protagonista e tenta ajudar ele, mas os pais não querem ela fuchicando ali na casa deles, né? E o diretor do colégio vai lá dar um expor nela, falando que ela não tinha direito de estar lá, que não tem nada que indicava que essa criança tava em perigo. O desenho da criança não era o suficiente pra pelo menos pedir uma investigação ali, ou alguma coisa, porque é literalmente um pedido de ajuda, né? Cara, a verdade é que tá todo mundo errado nessa situação. Os outros dois personagens são os pais, que tão mandando muito bem. A atuação deles tá incrível e eles começam bem normais, assim, pais normais, até carinhosos, afetuosos. E a cada cena que passa, eles vão ficando mais bizarros e com um comportamento mais esquisito e suspeito. O pai vai ficando cada vez mais ameaçador ao longo do filme e a mãe vai ficando cada vez mais surtada. No final, ela já tá tão doida que já beira um cômico ali. Tem uma cena que eu ri demais, que eles tão jantando e umas crianças param pra pedir doces ou travessuras na casa dela. Ela sobra e fala vai embora e fecha a porta. Eu achei muito engraçado. O filme começa como uma família normal, uns pais ali, talvez um pouco super protetores, mas logo você percebe que vai ser um daqueles estilos de filme de pais do ano. Porque todo o tratamento do filho deles é uma parada bizarra, assim, de isolamento, de mandar o menino ficar de castigo num porão bizarro, trancado. É uma dinâmica familiar muito perturbada. Isso tudo é justificado algumas vezes na trama por uma história que aconteceu na rua deles, há um tempo atrás, de uma menina que simplesmente sumiu na noite de Halloween. Então, isso meio que justifica a paranoia dos pais e esse tratamento excessivo de não deixar o menino sair. Mas, ao mesmo tempo, a gente logo percebe que tem alguma coisa esquisita nessa história e que os pais dele têm algum tipo de culpa no cartório. Essa é a grande questão por boa parte do filme, né? Que é se você acredita ou não na voz que tá falando com o menino. Mas, pra mim, uma das cenas mais tensas foi quando a professora foi visitar a casa, aí os pais chamam ela pra entrar lá e, enquanto isso, o filho tá preso no porão. Ele começa a bater na porta pedindo ajuda, só que a professora não escuta por causa da máquina de lavar, que faz um barulho enorme ali. E aí a montagem fica intercalando todos esses elementos e a gente fica tenso porque se a máquina de lavar parar antes da mulher ir embora, ela vai escutar a criança. Mas isso significa que, provavelmente, o pai vai tentar atacar ela. Mas a gente não sabe se o pai realmente vai atacar a mulher, então você fica meio que tentando entender a possibilidade do que pode acontecer ali. Nesse momento, o Kevin Grotert realmente mudou muito bem na montagem se foi ele que fez essa cena. Mas essa foi uma sensação boa desse filme que eu realmente não sabia pra onde que ele tava indo. Eu não sabia muito o que esperar dessa trama e eu acho sempre bom quando isso acontece. E pra falar mais sobre o que rola nela, enfim, a gente vai entrar na Spoiler Zone. Eu queria começar a Spoiler Zone fazendo tal qual Eminem fez no final de 8 Mile e me adiantar das possíveis piadas que eu tenho certeza que vão acontecer envolvendo irmã monstro, irmã bizarra, irmã aberração. já estou aguardando. Eu nunca faria isso. O Oswaldo Filme é a piada pronta. Desde que revelou que era a irmã mais velha dele eu falei, filha da puta, cara. Que munição boa pro Oswaldo. Que ódio. A parada é que conforme a trama vai passando, o filme vai colocando muito os pais como os vilões e a voz na parede como uma amiga ou uma vítima coitadinha ali que tá presa. Ele faz tanto isso que você já começa a suspeitar que vai ser o contrário. Porque o filme de terror não ia ser tão franco assim com a gente desde o começo. E quando os pais começam a perceber que o menino tá falando com a voz que vem da parede a atuação deles começa a mudar que eles param de ser meio suspeitos e começam a ficar com medo. Então já mostra que tem alguma coisa maior ali rolando na trama. No começo eu achei que ia ser o mais óbvio, né? Que a voz da garota nas paredes ia ser a menina desaparecida do bairro e que os pais seriam sequestradores e ia ser uma coisa meio as criaturas atrás das paredes eles tão sequestrando crianças jogando na parede seja lá porquê. Eu achei real que isso é isso tinha certeza. Mas aí a parada toma uma virada na trama quando a voz diz que é irmã do protagonista. É a irmã mais velha que mora trancafiada num quarto escuro e é meio monstro esquisito igual a Karina. Eee! E essa irmã começa a colocar várias ideias na cabeça do protagonista vamos fazer um canal no YouTube vamos falar de filmes de terror na internet ele fala que tá sofrendo bullying no colégio e ela fala aí meu irmão luta de volta e aí o que acontece ele empurra o garoto escroto o garoto escroto cai da escada quebra a perna e o garoto é expulso do colégio mas assim você ficou com pena do garoto escroto? Não. Eu em nenhum momento. E o que ela fala é que ela é irmã do protagonista mas que os pais não gostam dela e mantém ela trancada nas paredes da casa e que ela tá lá há tanto tempo que ela já tá deformada meio que quase um bicho igual você e aí ela fala que ela tá presa nessa salinha escondida atrás do relógio de pêndulo e que a garota que desapareceu na verdade foram os pais que mataram porque ela pediu ajuda e a garota tentou ajudar e aí ela consegue convencer o menino de que os pais realmente são malvados e aí ele bota veneno de rato na sopa dos pais e mata os dois e o filme vai de 0 a 100 muito rápido nessa hora ele tava numa parada super atmosférica lenta o pai começando a perceber que talvez tivesse alguma coisa errada com a sopa aí do nada o pai começa a vomitar sangue e aí meu irmão é caos, destruição é parada rápida frenética eu vi uma galera na internet falando que esse filme tinha muita ponta solta mas eu achei tão aleatório porque o filme é tão amarradinho porque esse lance do veneno de rato é bem estabelecido no começo o pai fala que os barulhos que o garoto tá escutando na parede é rato então ele fala vamos dar um jeito nisso e mostra pra ele onde tá o veneno onde ele guarda e eles falam ah tem cheiro de canela e o pai percebe que tá sendo envenenado por causa disso por causa do gosto de canela ali da sopa mas aí não adianta porque ele já encheu o bucho de sopa batizada já e foi de base mas nessa primeira cena que eles estão mexendo com o veneno pra rato o pai vira pro garoto e fala ah toma cuidado que nem tudo é tão doce quanto parece o que também é um preparo meio profético ali sobre a irmã porque ela fala com essa voz de criancinha inocente ela tá se fazendo de coitada mas naturalmente ela é o vilão de verdade da trama e o protagonista parece perceber a merda que ele fez no momento que ele abre a portinhola pra soltar a irmã e de novo é a direção tomando um tempo pra fazer alguma coisa tensa a portinha demora pra abrir depois que ela abre fica um breu ali por algum tempo até que a gente vê os olhinhos brilhando e um sorriso macabro aparecendo ali e daí a gente percebe que deu ruim e o moleque sai correndo exatamente quando eu abro a porta do quarto da Karina pra chamar ela pra gravar quando ela tá dormindo que ódio cara mas eu acho legal que o filme também demora um pouco pra mostrar ela a cara dela aparece algumas vezes só e eu acho que toda construção ali fazem ela ser uma vilã bem única ela aparece muito como um borrão na tela como uma criatura andando nas paredes atrás no fundo desfocado ou só com um close no corpo dela mesmo a mão cheia de unha gigante parecendo garra quando eu coloquei a Crisel o cabelo eu acho que é o mais marcante aqui na real porque é um cabelo muito grande uma coisa meio rapunzel do mal e é todo zoado ressecado cheio de aranha se você fizer piada com o meu cabelo aí o babule vai ficar sério e nesse último ato o filme vira quase um slasher isso porque o menino que tá com a perna quebrada que caiu da escada caiu não né caiu da escada com um certo incentivo chama o primo adolescente e uns amigos pra entrar na casa do Peter e quebrar a casa e dar uma surra nele e todos eles estão usando umas máscaras de Halloween bem maneiras bem bizarrinhas visualmente é máscara de animal sempre funciona o que eles não esperavam é que ia ter uma irmã monstro criatura bizarra meio aranha meio eu não sei nem descrever gente meio gente que ia caçar e matar um por um ali a gente não vê as mortes muito bem são uns efeitos simples de gente sendo arremessada ou jogada de um lado pro outro mas tem uns momentos de efeito gore que são bem maneiros a irmã arrancando a cabeça do jovem e depois colocando dentro da abóbora entregando pro menino é muito bom eu acho que só que seria mais impactante se fosse a cabeça do pai eu achei que ia ser também mas é só um adolescente escroto tem um garoto que é cortado ao meio que aparece lá só a perninha dele depois que é um efeito maneiro também não é propriamente dito um filme de efeito mas tem seus momentos e falando em efeito a gente chega aqui infelizmente no ponto mais decepcionante do filme que é o efeito do rosto da irmã porque tem toda uma preparação muito longa e muito eficiente até chegar nessa cena de fato pra ser um cabeção de computação gráfica horroroso pra dar o crédito ela aparece muito pouco e nunca é muito claramente então o diretor conseguiu disfarçar isso de certa forma mas ainda assim é muito difícil cara porque a garota praticamente parece aquele maluco horroroso do meme do mal e o que me deixa mais revoltada é que é uma ideia muito maneira de criatura então dava pra ter feito uma maquiagem prática de um híbrido de humano-aranha ali muito maneiro mas não mas eu gosto de como eles fazem toda essa temática das aranhas ao longo do filme tem várias aranhas que aparecem ao longo da trama inclusive umas que saem do cabelo da personagem ela se move por aí de um jeito esquisito nas paredes como se fosse uma aranha andando e no começo do filme tem até essa cena que aparece uma aranha na mesa do protagonista do colégio aí a professora ensina ele a pegar a aranha no pote ali e tirar de lá sem matar o bicho o que acaba sendo uma metáfora visual pro que o protagonista vai fazer depois que é ele soltando a irmã pro mundo e eu gosto também que a irmã monstro não tem muita explicação ela explica mais ou menos no final pra ele numa cena de diálogo que vem meio do nada ela fala que nasceu daquele jeito que foi presa desde sempre pelos pais que aprendeu a andar nas paredes sozinha ou qualquer porra dessas mas nada disso é muito elaborado é só o que ela fala ali mesmo e eu acho isso muito bom porque é aquilo né tem roteiros e roteiros de terror tem uns que funcionam melhor com uma explicação que é o sentido natural da trama vai levar pra uma explicação beleza mas eu acho que esse é um que é melhor sem explicação porque não ia encaixar uma cena de professor enredo ou de menino procurando na internet o caso da irmã nem nada disso então segue aquela lógica de não tem como o protagonista saber então a gente vai ficar sem saber também se vira porque tá nessa situação agora e é isso eu acho que isso funciona bem aqui eu não terminei um filme com uma sensação de nossa que porra foi essa só falei ah beleza aceitei a menina aranha mas uma coisa desse filme que eu achei complicado mesmo ainda mais sabendo da revelação toda esses pais são muito ruins é tanta coisa que você poderia ter feito pra resolver essa situação e eles escolhem fazer todas as piores escolhas possíveis que eles estão agindo muito suspeitos de maneira desnecessária com o filho porque eles estão escondendo o bagulho da filha secreta beleza mas eles não precisam ser babacas com o próprio filho e se ele só deixassem o filho viver a vida normal ser uma criança que sai na rua com os outros e tal ele nem ia perceber que a garota tava lá exatamente ele nem ia dar moral pra voz na parede mas o roteiro tem vários detalhes que não são 100% explicados mas é só as pessoas pararem de querer tudo mastigado e só pensar um pouco sobre o que você viu ali que as coisas se resolvem e se explicam tem uma cena no começo que a parede no quarto do menino se mexe como se fosse aquele efeito do Fred aparecendo pela parede e isso dá a entender que o filme vai ser alguma coisa sobrenatural mas depois a gente descobre que na real era a irmã abrindo um buraco na parede por onde eles vão se comunicar quando a professora visita a casa o pai tá com um corte enorme no braço e a gente não sabe porquê mas depois fica implícito que foram as garras da irmã ela até faz uns cortes parecidos na perna da professora no final do filme e aí tem toda a cena do porão que o protagonista fica preso lá embaixo e ele encontra um poço do cativeiro dentro do porão depois a gente descobre que era onde os pais guardavam a menina até ela aprender a escalar as paredes e meio que dar esse rolê na casa toda eu adoro que tem um ursinho muito macabro lá embaixo um bicho todo preto esquisito e eu fiquei pensando não, porque os pais viram que a filha é um monstro e falaram a gente não vai dar um ursinho normal pra ela a gente vai dar um ursinho esquisito honestamente eu acho que essa é a escolha menos questionável dos pais do filme inteiro e por último tem a trama da menina sequestrada a irmã fala que os pais mataram ela e o protagonista de fato encontra o esqueleto da garota enterrado no quintal isso não é explicado mas fica bem implícito que foi a irmã que matou quando a garota foi pedir lá os doces ou travessuras no Halloween ou a gente pode entender também que os pais mataram a menina porque ela descobriu sobre a irmã nas paredes mas eu acho que a primeira opção ainda é mais viável eu ainda tenho uma teoria um pouco mais filosófica de que a irmã viu a garota chegando lá toda bonitinha e simplesmente matou a garota porque ela ficou com inveja mas aí eu já acho que é viagem demais na minha cabeça talvez talvez você esteja projetando na irmã monstra eu gostei do final também ele não dá uma conclusão exata pra história ele acaba com a professora e o protagonista prendendo a irmã no porão do porão de novo e o que rola depois disso nem ideia a gente não vê o que rolou com o protagonista depois que os pais dele morreram depois da chacina de jovem na casa dele e nem o que vai acontecer com a irmã bizarra ali acho que é por isso que a galera tá falando que não gostou do final porque ele não termina todo concluído bonitinho mas eu acho que dá pra deduzir né tipo ó eles chamaram as autoridades colocaram a culpa na irmã e vida que segue sei lá mas a cena final eu gostei que termina com a irmã dando um discurso ali que tem uma aura muito macabra sobre como ela vai continuar presente na vida do garoto como trauma como medo ele vai ver ela em toda sombra que ele vê no canto da casa em todo barulho que ele escutar de noite eu achei um ótimo discursinho ali uma boa cena pra fechar o filme que é uma coisa do tipo olha não vai ficar tudo bem e que te deixa meio tenso né com todos os vultos e barulhos que você pode ver na tua casa mesmo de noite então isso é legal gostei enfim pra encerrar aqui eu gostei bastante de Toque 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 achei um filme visualmente criativo tem uma história meio conto de fadas bizarro de terror ali que funciona bastante e uma atmosfera que ajuda a contar ela eu vi muita gente falando mal desse filme na internet mas é o famoso é foda esse eu gostei a categoria que a gente coloca ele então muito bom melhor terror de 2023 melhor terror de 2023 nesse momento o Kevin Grotert realmente mudou muito bem na montagem se foi ele que fez essa cena o cara é brabo meu irmão vai irmão vai calar a boca de muita gente com Jogos Mortais 10 pode marcar minhas palavras tenho certeza que Jogos Mortais 10 vai ser bom certeza igual a Freira 2 eu falei que eu tinha certeza que a Freira 2 ia ser bom falou não mas o Jogos Mortais 10 eu tenho certeza mesmo